A novela Cristal conta com várias versões, você sabia? Se trata de uma história original escrita pela cubana Délia Fialho e além da novela original contou com outras versões e até com uma versão brasileira pois em 2006 o SBT fez o seu próprio remake que foi protagonizado por Bianca Castanho, Dado Dolabella e Bete Coelho isso depois de mais de 20 anos da versão original você é fã dessa história cheia de amor, de drama de uma mãe que no passado vivia na miséria e abandonou uma filha recém-nascida por não ter como a manter e que depois de muitos anos se tornou uma mulher muito rica, forte, prepotente que sofre muito pela filha abandonada cujo paradeiro é desconhecido então já faça sua inscrição no canal, ative aquele sininho ao lado porque agora vamos conhecer todas as versões de Cristal uma história com romance, mas também com muita dor ah, se puder já me siga lá no Insta, viu? vamos começar então falando da versão original que apesar de muitos acharem que se trata de um folhetim mexicano, não é? Cristal foi exibida originalmente entre 1985 e 1986 na Venezuela pelo canal RCTV se trata de uma trama bem longa, contou com cerca de 240 capítulos Cristal foi protagonizada por Janete Rodrigues, que viveu a modelo Cristina e Carlos Mata, que interpretou o mulherengo Luiz Alfredo a trama contou com a estrela das novelas venezuelanas Lupita Ferrer no papel da autoritária Vitória Ascanio além de Marita Capote como a vilã Marion, Humberto Garcia como padre Ángel de Jesus e Raul Amandurai como Alejandro Ascanio na Venezuela, Cristal fez muito sucesso foi um verdadeiro fenômeno latino que faz a atriz Janete Rodrigues ser conhecida e reconhecida até hoje por esse trabalho o sucesso foi tão grande que no Brasil a Rede Globo chegou a comprar os direitos de exibição da novela somente para que as concorrentes não a exibissem aliás, esse era um hábito comum que a Globo costumava fazer com outras tramas estrangeiras no passado já em 1998, a Televisa produziu o primeiro remake mexicano da novela de Délia Fialho O Privilégio de Amar, que foi produzido por Carla Estrada e contou com 155 capítulos Adela Noriega e René Strickler protagonizaram a novela como casal Cristina e Vitor Manuel Já Helena Rojo deu vida a personagem Luciana Duval a verdadeira mãe de Cristina e Cíntia Clitbo interpretou a possessiva antagonista Tamara de la Colina César Évora deu vida ao padre João da Cruz o pai de Cristina e Marga Lopes viveu a diabólica Ana Joaquina O Privilégio de Amar com certeza deve ser conhecido por muitos brasileiros a trama já foi exibida no Brasil algumas vezes pelo SBT e fez sucesso no México se pode dizer que O Privilégio de Amar foi um verdadeiro fenômeno superou todas as expectativas e acabou sendo um marco na teledramaturgia a audiência foi enorme tanto que chegou até a superar a usurpadora nos números já que ela tinha sido a novela antecessora a terceira versão foi a brasileira Cristal que acabou mantendo o título original protagonizada por Bianca Castanho e Dado do Labela que interpretaram Cristina e João Pedro Cristal teve 123 capítulos e contou com Bete Coelho na pele da empresária Vitória além disso teve Vitor Wagner como padre Ângelo de Jesus Helena Gutmann como a fanática Luísa Marisol Ribeiro na pele da vilã Marion Alexandre Barrilari como Gustavo Edilsepe Oristânio que interpretou Alex Inicialmente o mocinho João Pedro seria interpretado por Rodrigo Veronese já estava tudo praticamente certo mas de última hora o SBT acabou dando preferência a Dado do Labela e insatisfeito Rodrigo que já tinha até sido contratado entrou com um processo contra a emissora paulista no quesito audiência Cristal decepcionou muito fechou com uma média geral de 6 pontos considerado um grande fracasso frente a todos os investimentos depositados na produção o SBT também chegou a ser notificado pela Televisa em 18 de julho de 2006 isso por causa da insatisfação da autora original Délia Fialho que chegou a assistir cenas da versão brasileira e não gostou nada do que viu já que ela achou a adaptação muito abrasileirada e chegou a exigir que os escritores brasileiros seguissem a história dela ao pé da letra no entanto o SBT estava muito preocupado pela baixa audiência naquele momento e como estratégia decidiram adicionar mais cenas de ação e novos personagens já em 2010 foi produzida uma nova versão mexicana intitulada Triunfo do Amor protagonizada por Maite Perrone e William Levy que deram vida a Maria Desamparada e Max a trama contou com Vitória Rufo no papel de Vitória Dominica Paleta como a vilã Helena Diego Oliveira como padre e João Paulo e Daniela Rombo na pele de Bernarda com um total de 176 capítulos a novela recebeu muitas críticas e a autora Délia Fialho novamente se mostrou insatisfeita com a mais nova adaptação Délia foi direta e criticou muito as escalações como a escalação de Maite Perrone já que para ela a protagonista tinha que ter classe e estatura para interpretar uma modelo de passarela e ainda a respeito de Maite Délia Fialho super criticou o nome escolhido para a mocinha Maria Desamparada Délia também criticou a atuação de William Levy e também a escalação de Vitória Rufo que segundo a autora não tinha elegância e não combinava com uma personagem que ditava moda o produtor celibador Merria foi super criticado por Délia Fialho também porque segundo ela ele não seguiu os roteiros originais mas sim os roteiros de O Privilégio de Amar Triunfo do Amor acabou trazendo muitos problemas para a produção a atriz Daniela Rombo que interpretou Bernarda chegou a ficar insatisfeita com o seu papel por não ter destaque o suficiente a atriz Dorismar que deu vida linda não conquistou o público que criticou muito a sua atuação e no fim das contas sua personagem morre algo que não estava no roteiro original de acordo com alguns boatos Dorismar teria se desentendido com a produção e então pediu para sair da novela agora eu quero ouvir a opinião dos noveleiros e noveleiras sobre Cristal qual dessas versões você já assistiu? assistiu mais de uma? assistiu todas? bom me conte então qual a sua versão preferida em? qual das tramas você mais gostou e por que? eu quero os motivos me conte tudo abaixo nos comentários e já compartilha o meu vídeo com seus amigos continue aqui comigo e assista mais vídeos no canal temos muito mais do mundo das novelas para você bem aqui beijinhos meus amores e até mais as Leves amores 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 Tchau.